Olá, não resisti, comprei mais um Dorables, podem vir 5, 6 ou 7 portinhas, vamos ver quantas nos calhou. Ainda tenho pouquíssimos, só abri ainda uma caixinha, mas espero bem, nesses poucos que eu tenho, podem sair bastantes, como podem ver, que não haja nenhum repetitão. Vamos ver quantas portinhas me calharam. 5 portinhas, pronto. Vamos tirar primeiro aqui os nossos Dorables. Os nossos pacotinhos. Ops! Acabei de dar uma porrada no telemóvel. E vamos ver quais é que nos saíram. Aqui vem o guia, que eu já tenho um. Vamos ver então quais foram os que nos saíram nesta molhada toda. Vamos ver. Vamos ver. E é um raro. A mini. Saiu uma mini. Na outra caixinha saiu uma gufi. Saiu a mini, que é uma ultra rara. O que mais é que me saiu? O Winnie de Puff. Ha, ha, ha. O potezinho do mel. Os olhinhos são incríveis. Ora, o Winnie de Puff. O Winnie é um. É uma edição especial. Catacu. Mais. Ainda temos mais dois. Ha, 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 ha. E temos aqui... De nosso... A nossa... Como é... Ai, qual era o nome da bonequinha? A Scrampe. Da Lilo. E... Falta-nos... Só mais um. Confesso que não sei qual é o nome. Tenho que ir pesquisar. Bye.